Olá, pessoal! Eu recebi um pedido para testar o Avira Antivir Premium, que recentemente lançou uma versão que trouxe algumas correções. Esta é a versão 10.0.039. Eu já fiz a instalação prévia do software, como vocês podem ver. Foram mantidas as configurações padrão. O nível de heurística está no nível médio. Vamos mantê-lo assim. As categorias de ameaças selecionadas, vamos mantê-las no nível padrão. Eu recomendo para quem for utilizar este software selecionar tudo, mas vamos mantê-la no nível que está recomendado pelo fabricante. Vamos agora atualizar a base de dados com as últimas assinaturas. A base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Estes seis serviços aqui pertencem ao Avira em torno de 40 MB de memória RAM. Eu considero alto para um dispositivo único de segurança. Separei aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Este foi bloqueado pelo filtro de web do Avira. Vamos lá. Este é um falso antivírus que não foi detectado pelo Avira. É um falso alerta do Microsoft Security Essentials. Vou eliminar o processo para que possamos dar continuidade ao teste. Este foi detectado pelo filtro de web. Vamos lá. Este também foi detectado. Este também foi detectado. Este também foi detectado pelo filtro de web. Mais uma vez, o alerta deste falso antivírus. Vamos lá. 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 Vejam que ele está presente aqui na memória RAM. Vou eliminar o processo. Este foi detectado pelo antivírus. Este foi detectado pelo filtro de web. Vamos lá. 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 Este é o que parece, o arquivo estava corrompido. Este foi detectado pelo antivírus. E este é o Rux Software, Dr. Alex, que não foi detectado pelo Avira. Bem... Vou agora fazer um escaneamento completo do computador com o Avira e retorno ao final deste processo com os resultados. Durante o processo de escaneamento do Avira, fui alertado de que estes três objetos serão movidos para a quarentena. Ok. Concluída a verificação. Vou agora reinicializar o computador. E volto em seguida com os resultados do Malwarebytes, após fazer a limpeza dos arquivos temporários com o CCleaner, como eu sempre faço. Bem, e já retorno. Ao final do escaneamento com Malwarebytes, foram encontrados três objetos infectados. Esses dois objetos infectados pelo Rux Software FakeAV e um Trojan Agent em chave de registro. Vou agora reinicializar o computador e retorno com os resultados do Hitman Pro. Ao final da verificação do Hitman Pro, foram encontradas estas quatro ameaças, este Trojan e estes três Malwares. Vou agora fazer um escaneamento com o SuperAntiSpyware e também com o Norton Power Eraser e já retorno com os resultados. Ao final da verificação do SuperAntiSpyware, nada foi encontrado. E do Norton Power Eraser foram encontrados vários objetos suspeitos. Este é um Trojan, também um Trojan, outro mais outro, e estas DLRs suspeitas. Bem, o meu veredicto a respeito do Avira Antivir Premium. Para um software pago, não obteve um bom desempenho. Ele precisa melhorar a detecção de Trojans e de Rux Softwares. Precisa ter um detector de comportamento para fazer frente a estas ameaças mais recentes na internet. E também seria bom reduzir o consumo de memória RAM para, no máximo, 20 MB. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seomicroseguro.com. O meu Twitter é victorh2007. Até a próxima!